E começando mais uma live aqui no canal Fascina Gamer Vamos ver se a internet ajuda hoje para fazer a live de força do computador Impressionante que a primeira coisa que eu tenho que citar sobre a minha live começando é a internet A internet é a parada zoada aqui mesmo, impressionante Eu estava fazendo live no PS5 esses dias que eu estou fazendo agora, tipo o jogo do PS5 ou PS4 eu faço direto do PS5 Porque vem em 1080p e 6FPS, qualidade tipo absurda comparado ao que eu tenho aqui no computador Só que o problema é o seguinte, no cabo a internet está ruim Então, clicando aqui, ficou vermelho, agora está verde Vai começar a live aí no Forza A gente não vai estar pelo computador, só avisando A gente não vai estar, tipo, assim, o chat eu não estou na Twitch, como eu estou contando com o OBS, é claro Então, só avisando aí qual é a coisa Hoje poderia funcionar de som? Poderia, só que... Eu esqueci de ativar... Então, só avisando isso aí também para vocês, senhores E aí E aí E aí E aí Bom, só vou descobrir realmente se minha voz está sendo direitinha aí Quando alguém entrar na live, eu vou deixar aí, tem uma intro aí e tudo Nós, fãs de velocidade, nós, devotos de poder E aí, chá entro rolando aí O que é do microfone? O que é do microfone? Nós estamos entendidos de pensar em economia e o ambiente Não de emocionamento e divertimento Em uma época de isso e lento-mático, nós somos os estranhos Mas há esperança Há um prazer Um lugar que celebra a velocidade, grip, gear e divertimento E é tudo aqui, para você explorar Rolou a intro aí, já Eu não vou botar a música, tem uma música também nessa primeira corrida Então deixa aí Mas, eu estou querendo botar o Spotify aqui Eu aumentei um pouco o som do jogo também, pelo OBS Eu falei que ia fazer o Forza Motorsport 1 ontem, mas hoje eu ia começar a live um pouco mais cedo Acabei não começando Mas, estamos indo Fez mão no ar, não é, cara? Cara, graficamente é bonito Parada com o A1-2 Essa pista tem até hoje, né? Ah tá, esse aqui é o Remi Eu quero trocar e eu não quero ficar usando essa câmera Pior que a tela é tudo poluída ou não Olha que legal que eu vou te dar do boleto Olha que legal que eu vou te dar do boleto Olha que legal que eu vou te dar do boleto Ah, que cheio Nossa, esse aqui é melhor Olha, o jogo é bem bonito O chato é que a música está muito alta, cara Deixa eu só parar de ficar vermelha ali Bom que uma coisa é certa, né? Não tem ficado mais tanto zero, né? Fica bem fraquinha, mas... Pô bom, pelo menos isso Fica fraquinha de novo Mas você já sabe a luta que eu faço aqui por enquanto eu estou resolvendo minha internet, né? Já botei reclame aqui, botei um monte de coisa, esses caras não respondem Fica bem , mas você faz relação ao sausage Não tem mais nenhuma rota E não tem mais de cima Fica bem, é bom Então o projeto é assim Fica bem, é bom Fica bem, é bom Fica bem, isso tem mais de baixo Não tem mais de baixo Não tem mais de baixo Eu vou ir aoCO Deixa eu te assistir a sua cabeça Deze, só tem que vou ver Se você é um pixel Se o concorrente desse aqui seja um gratuito de 5 ou 6, no caso, é um bom concorrente mesmo, graficamente. Graficamente é um bom concorrente. Começando sua carreira por selecionar sua primeira carro. Cada carro disponível foi optimizado para garantir que uma velocidade maior. Esse cara é Fox, caraca! Ford Ka, esse Ford Ka não chegou no Brasil não. Aigo, Toyota, não conheço. O cara é C1, nem sabia que existia C1. Tipo, é de imaginar. Esse aqui é o Masha que tem aqui, se chama Micra. Spark, esse aqui eu conheço. Tem no filme do Transformers. Cara... Primeiramente, capturar essa tela aqui, né? Segundo... Cara, é o Fox. For Fox. Já é o Fox graphic, cara. Da Marx afastado. É de novo. É de novo. Obrigado. Select Go Race, to get right on the track. F1 da Mercedes. Eu acho que é Canguruda, mas... Não é Canguru não? Comprar carro. Vamos ver aqui as marcas que tem. Grandview. Olha só, tem a Bart. Esse daqui tem até hoje. Qual é o prêmio? Javelin. Tem o Grandling. Tem o Continental GT, o Supersport e tem o Speed 8. EB-110, GSS, Veyron, Type-S, não conheço, STS-X, Integra. 6X, tem o modelo de 2007 e de 2005. Andretti. Primeiro do Motorsport. É, tem as equipes, né? O carro da própria equipe. Desse carro aqui. De P1, naturalmente. Esse aqui não é o mesmo, não? Não, não. Acho acima de um pouco, né? Ele anda para um lado aqui. Pô, mas eu não tenho o FIFA 22. Aí tem o E46. R46 e BMW, né? Já vou passar lá, Igor. Rapidão. É... Pô, FIFA 22? Eu não tenho o 23, não, cara. Mantid. Mantid, cara. Esse aqui é maneiro. E Regan, né? Cadillac. Maneiro. Esse aqui eu gosto. Esse TSP é maneiro. Acho que tinha um jogo que tinha ele. Não lembro se era Midnight Club. Mas eu não tenho o 23, não. Ó, aqui tem a BMW 3.CSR que tem no Gran Turismo. Essa 2002 Turbo. Que tem no Project Cars. Essa M3, né? Que é a antiga, né? De 80, né? Não, é 91. Não estou achando ali. 91. Tem vários jogos nisso aqui. Não precisa nem dizer. Ó, essa aqui é maneiro. M5. Não tem os outros jogos. Essa aqui também não tem, geralmente. M1. É 135i Coupé. M3. Essa aqui não, né, Igor? Eu não lembro qual é. A 46 é o que? A do Munchwanted e essa aqui, né? Até a do Munchwanted aqui. Z8, Z3, M3, M5. Essa M5 eu curto bastante também. Eu acho bem da hora ela, cara. Eu gostaria de ter uma dessa aqui. É a mais rápida, né? Que é a M3 do M5. Qual a diferença? Ah, tá. É o ano. Tá. Beleza. É, tem ela aqui. Eu estou querendo ver se ela tem ela de competição, né? Que seria igual ao Z do Munchwanted. X6, X5, M3, né? De 2008. Pô, tem uns carros maneiros aqui já. Tô achando bem maneiro os carros que tem aqui. Ó, tem ela de competição. Show aqui, ó. M4. Tem aqui, ó. M3 GTR de 2005. Show. Bonitona, né, cara? Maneiro, né, cara? Aí, Igor? Você não tá com o 360 desbloqueado? Baixa esse daqui, pô. Esse jogo parece ser maneiro, cara. Ele é bonito também, esse jogo aqui. Ô, Igor, você tá sabendo muito de BMW, cara. Ô, Igor, como tá aí a imagem, essas coisas pra você aí, cara? Eu não sei que você tem que tirar a música aqui, ó. Eu já vou tirar a música do jogo pra botar as minhas funções. Não, eu tô falando do jogo, a live, como tá pra você. Bom, mas eu gostaria. Eu queria que estivesse no Gran Turismo. Vai baixar? Tá um show. Ahn... Maneiro, tá? Isso daqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Pera aí. Ahn... Cadê menu, 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 menu? Cadê... Cara, cadê configurações nesse jogo, cara? My Profile... É desse aqui, né? É óbvio. Ahn... Eu peguei o Fox, cara. Olha só isso, cara. Tem um Fox nesse jogo, cara. Maneiro isso também. Eu peguei ele de início. Só que eu tô olhando os caminhos primeiros. A imagem tá excelente? Show, então. É porque a internet tá azul. Tá doada, né? Então... Não sei como tá também a e-live, que eu não tô vendo. Que eu tô pelo OBS hoje, por causa desse jogo aqui. Deixa eu terminar de ver os carros lá, tá? Fala aí, esse. Beleza, cara? Ih... Ahn... Fox Ferrari tem ele de jogo. Acho que tinha... Acho que não, hein? Tinha no Gran Turismo? Ou esse que pode responder? Tinha Fox em Gran Turismo ou esse? Fala aí pra mim. Boa noite, boa noite. Pois, perdeu o WRC 9 esses dias. Falando nisso, a internet tá começando a dar taco aqui ainda, tá? Se estiver cortando é por causa da internet, tá, gente? Aí se estiver travando pra vocês, já vai cair na qualidade, tá? Deixa eu esperar ficar verde. É, vai... O Igor vai dar as travadas. Se essa é a música... Deixa eu tirar... Pausar a música, peraí. Deixa eu ver se sem a música a internet não cai tanto. Pior que sem a música ela diminui as travadas, tá vendo? Não, diminui não. Nunca teve, eu acho. Entendi. Fox, eu creio que não. Aqui tem Fox. Esse jogo já é superior, então. Eu tô esperando estabilizar aqui a internet, tá, gente? Antes de andar aqui pra ver os carros. Pô, esse internet também tá zoado pra caraca pra ficar fazendo live, cara. Caiu duas vezes ontem também. Eu tava fazendo o WRC 9 da campanha lá e tal. Pô, caiu duas vezes, cara. Ficou embolado pra caraca. Eu tô esperando o WRC 9 da campanha lá e tal. Eu tô esperando o WRC 9 da campanha lá e tal. Eu tô esperando o WRC 9 da campanha lá e tal. Fora mais, vamos ver o WRC 9 da campanha lá. Vou ver. Cara, aí só sabe matar franquia É que tipo assim, eu tava falando com o Matheus Falei com o Gaspar também Cara, Project Card realmente não dá lucro Vou ser sincero com você Tem S5, S4 TT, RSQP RS4, RS6 R8, R8 Mastonadinho Mastonadinho Dilemãs, só que esse aqui parece ser de rua Tipo, parece ser um modelo Dilemãs pra rua, sei lá Homologado Turing Mas, cara, tipo Tipo, é o que eu falei O próximo dos caras não deu lucro pra empresa Tipo assim, dá um lucro Mas já é muito tempo depois Muito tempo depois, entendeu? E eles devem ter visto isso Tipo, não dá lucro Aí eles fecharam Só que o foda é que eles tiraram os outros antigos da loja Só tem o trade agora Aí é complicado, né, cara Defender a empresa Alfa Romeo Giulia Esse aqui eu já vi na vida real Aqui no Brasil Um evento que só tinha Alfa Romeo Breira Quem lembra do Carbon 8C competiciona Ah, tem que ir andando pra cá, ó Eu pensei que era descendo Ah, tem DeLorean Também, né Esse aqui é o modelo já O modelo que não voltou em 2002, né Porque aquele do gratuito é em 2002 Esse aqui é de 82, no caso Chevrolet, Volt Camaro Corvette Camino Camaro Chevelli Impala Ah, que negócio, cara Mais uma empresa É, mas assim, Igor Pô, se era Tipo, primeiramente Tudo que todos os carros Têm no Project Cars 2 Têm no Project Cars 3 E o Project Cars 3 Ainda tá na loja, tá ligado? Então, sinceramente, cara Música não tem música no Project Cars 2 Não adianta Só tem uma música só de No menu Então, cara Sinceramente Eu acho que foi Foi sacanagem, tá Também, tá Acho que eles queriam matar a franquia mesmo, tá Corvette SS Turbo Charger Esse aqui Esse aqui é da hora, tá Esse Cobalt aqui, tá Pô Turbo Charger ainda, cara É um modelo Da hora Entendeu Tem como Tem como ver aqui O Power Essas coisas Corvette Camaro Esse Corvette adora Esse Z06 Grand Sport Também adoro Esses dois aqui São os meus favoritos Esse aqui Também É quase a mesma coisa Então também é meu favorito Esse aqui também Tipo, é quase a mesma coisa Esse ZR1 Também é quase Meu modelo Então também eu gosto Tipo Esse aqui Esse aqui é de 2006 Esse aqui é de 2010 Esses modelos aqui em si Desse modelo até esse aqui Acho da hora Ó, um carro de NASCAR Show Eu queria que tivesse Esse modelo No Gran Turismo 7 Esse ou esse aqui, tá ligado Tipo, de corrida Pelo menos Acho da hora E uns carrinhos aqui De Andressa no caso Detomaço Tem o Pantera Que já tem no Gran Turismo Dodge Charger Que eu queria que chegasse No Gran Turismo também O Challenger Daytona Aham Isso aí é maneiro Eu também gosto O SRT4, né Acho que é quase Esse carro aqui É tipo Um do Neon, né Aquele Neon, né Stealth Eu conheço esse aqui Mas é difícil É raro esse carro aqui, tá Eu acho que tem Num Gran Turismo antigo Agora eu não sei qual Não sei qual, tá Não sei qual Mas acho que tem Charger Challenger Vipers 99 Meu modelo de 2000 Também Esse tiver aqui Esse modelo também Maneiro 2003 2008 Não tem o meu favorito É tipo esse modelo Aqui de 2003 Mas ele é sem Esse negócio De poder ser conversível Tem esse modelo aqui O Competizione Coupé Que praticamente Eu não vejo Muita graça Só adicionando Com a GR3 Pô, cara Sem sacanagem Eu achei absurdo Aquele GTR Tá tendo a adicionar Aquele GTR Podendo adicionar Tipo um Viper Desse aqui Os caras adicionam Um GTR Tá vendo Ó, Fiat Punto Esse aqui Acho que já tem No 7 Apolo S Tem no Need for Speed É o 3000 GT Então Eu já tô ligado Que ele tem Em outros jogos Esse aqui Só tem o mesmo carro Aparentemente Só muda Não sei se esse É o mesmo modelo Ou de competição Só que Eagle Eagle Esse carro aqui Também Acho que já Se vê na rua Fácil Aqui no Brasil Ah, plataforma É o mesmo Entendi Pô, esse carro aqui Esse Crossfire Um amigo meu Tinha de brinquedo Da Hot Wheels Tipo, o Minitown Esse aqui Eu tinha Acho que eu tenho Ainda Só que é um modelo Sem Sem ter a porta De trás E o 300C Também Que eu acho Da hora O C3-C1 O C4 Que eu acho Da hora O DS3 também Que eu acho Da horinha É, mas eu acho Que tinha umas Marcas americanas Que tinham parceria Com as japonesas E eles Distribuíam Os carros É o Eclipse É, tem cara De ser mesmo 4x4 Que o modelo ali Mas eu acho Que esse Ingle Eu já vi Aqui no Brasil Já Cara, esse aqui Eu não conheço Ferrari Dino Califórnia Testarossa Tem no Ó Esse aqui Acho que tem No Gran Turismo Se eu não me engano O Ace pode me dizer Eu acho que tem No Gran Turismo A Califórnia Geralmente eu acho Só no Forza Esse aqui tem No Project Cars 3 Testarossa Essa aqui Tem No Acho que no Project Cars Tem de competição Não lembro se tem No Gran Turismo Acho que tem No Gran Turismo A A GTO Acho que não tem Nenhum Outro jogo Testarossa A mais atual Assim Tipo Hoje em dia Tem no Gran Turismo Um modelo mais antigo Esse modelo Esse modelo específico Tem no The Crew 2 Tem no The Crew 2 A Bellinetta Também acho bonita Cara Qual o jogo Atualmente Que tem essa aqui Eu lembro do Hot Pursuit 2 Que tem esse carro Outro jogo Assim que tem Ela Eu não lembro Califórnia Maranello Maranello Tem Não sei A GTO Tem no Gran Turismo 7 Calma aí Deixa eu ver aqui Exatamente Porque o mercado americano Era fechado É Eu tô ligado Tô ligado Nessas paradas Eu já vi vídeo Sobre isso Eu acho maneiro Essas paradas Essa aqui Eu não conheço Skagliet Não conheço Challenger 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 Na verdade Sem o R no final É Tipo Uma competição Pra rua No caso Moderna P4 Gran Turismo Project Cars Tá aí É Isso aqui eu acho que tem no Gran Turismo F40 tem no Gran Turismo Tem no Project Cars também É F50 tem no Gran Turismo Isso aqui eu não sei Não sei FF Não sei A Itália tem no Gran Turismo Tem até no de Frost Speed Se eu não me engano Essa Essa aqui eu tenho de coleção Só que de competição É um modelo tipo É homologado pra gente Pra rua No caso De competição É É É bonita essa daqui Eu acho bonitinha até Enzo Pô A maioria dos jogos tem ela E tem essa competição aqui Maneira também Não essa aqui que eu tenho FX Eu tenho Só que da Hot Wheels Só que preta F40 competição De maneira F50 Caraca Maneiro Tem baixas caras da Ferrari Nesse jogo aqui GMC Tem essa picape Essa picape eu acho que tem até hoje No Forza Até no Forza Horizon Se eu não me engano Honda Fit Sport Civic 1.5 Pô esse Civic aqui é maneiro Adoro É o que tem no Underground Se eu não me engano É esse modelo aqui mesmo Vou ver SRX 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 Preload Já vi esse carrinho Vem dentro da Hot Wheels Civic SE tinha no Pro Street Esse modelo Civic Type R Pera Bonitinho até Não sabia que tinha um Civic Type R assim não Não sabia que tinha um de 2004 assim Esse aqui eu estou ligado Por causa do Forza Horizon Esse aqui tem quase todo jogo De corrida de rua Quase todo jogo Deve ter esse Honda aqui Corota IPR Tem vários outros jogos Também S2000 Clássico Também Moody 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 se eu não me engano É um tipo de tunagem Tá É tipo Uma marca aí Eu acho Se eu não me engano Vocês podem corrigir aí depois SRX SRX Esse modelo aqui Tem no Granatorismo Pra gente É de Grupo 2 Lá no Granatorismo Se eu não me engano Mas tem até um da Hot Wheels Também Nesse Parecido No caso Ele é verde E tal É bem parecido Tem bastante marca ainda Maneiro Vamos tentar ser um pouco mais rápido Hummer Hummer é da hora Hummer é uma marca Que vem sumindo dos jogos Tem poucos jogos Que tem Hummer Tem uma época Ele começou a aparecer Do nada Sumiu Jaguar O E-Type Maneiro Esse aqui também D-Type Também Acho da hora Hummer FXGR Eu conheço Esse aqui Esse aqui eu usei no Test Drive JX220 Esse aqui é um dos Jaguars Meus favoritos Adoro esse modelo Jaguar E tem esse RSR Aqui de corrida É basicamente esse aqui Só que é de corrida Meu nome é o mesmo Estou vendo o nome ali Estou vendo o nome ali Estou vendo o nome de GT Caraca Eu não sei se Qual aqui Seed E Forte Coupé Forte Coupé Não é Coupé não Coupé SX Lance Stratos Tem os mais famosos Assim do Rally Só que de rua Faltou o S4 de rua Aqui O Delta S4 de rua Seria legal Mas tem no esforço Atuais Já tem o S4 de rua Do Stradale O 0.37 Delta Esse aqui é o de 92 Tem no Gran Turismo Esse aqui Geralmente é muito difícil Se achar em jogo Esse modelo aqui É só de Rally Jogos de Rally Que geralmente tem ele Tipo como WRC Dirt Grid Grid não Quer dizer Dirt Gravel No caso Estratos A deceneração dele A deceneração dele é alta Cara é mais alta Que o Do 0.37 Lotus Balance Não conhecia Sprint Turbo Acho da hora Tem no Test Drive No M32 Elise O Carlton Aqui Já falei várias vezes Com Igor E Vinicius Esse modelo aqui É baseado Naqueles carros Que tem Tipo Parece um Omega No caso Acho que é Omega Lotus Elise Sport Évora Esse Évora Acho que tinha uma DLC Para o Sport Só que ele foi E cortado Acho Uma coisa assim Exige Coupé 340 Sprint Evan Eleven Évora Type Beleza Show Noserat Grand Sport Antigo Maneiro Antigo assim 2006 2006 Eu não achei bonito Mas é maior Esse aqui tem Já no Gran Turismo Não O Gran Turismo S Nossa legal O Forza tem um Caio chamado Gran Turismo Ah e tem esse modelo aqui Também Land Rover Land Rover Super Charger Show Cone Segue Legal tem um Cone Segue Antigo 2002 2006 2008 Jeep Xeroke Wendai Ex-20 Eu vou chamar de Tiburão Tá Eu chamo de Tiburão Vai ser Tiburão Genesis Genesis O modelo mais antigo Que tem do Gran Turismo E tem o Genesis Aqui de Corrida Maneiro Infinite G35 Mas esse é Easy Geralmente O G35 Geralmente sempre tem Esse aqui Agora que é o modelo Mais Talzinho Desse modelo G35 Maneiro Não sei se é mais bonito Que eu não gosto Muito dos carros Da Infinity Joss JT1 Não conheço Miura Kotat Diablo Ó Esse gosto Cialo Adoro Galhardo Também adoro A Miura Concept Tem poucos jogos Tem esse carro Eu sei que tem no Se eu não me engano Tem no Hot Não tem no Rival NITF2 Rivals E tem no Midnight Club dos Andes Esse carro Agora em outro Jogos Já não sei Ô Igor Tá atrasado Tá mostrando pra você O Omega agora É porque eu já tô Na Lamborghini Diablo GTR É por causa da internet Tá caindo Aí deve estar atrasando Sexto elemento Lexus CT200 Desconheço IS300 Conheço Esse aqui eu acho que tem no Midnight Club 3 Esse carro aqui IS350 Desconheço ISF Até conheço LFA Conheço Esse aqui tem no Graturismo Até com essa pintura No Graturismo Magda2 Show Né É um nome criativo Isso aqui É o Miata Parece que Brabo Ah Isso aqui é diferente É o Alex Sports Aqui Magda Speed Família Show Sensacional É É porque Tipo Forza é um jogo Americano Então eles tem mudança De nome Nos Estados Unidos Então as vezes O nome nem é esse Portanto Tiburon Por exemplo Tiburon É chamado Lá no Nos países Lá da Europa Ásia e tal Já nos Estados Unidos É o Tuscana No caso Tipo aqui Que a gente chama MX-5 Esse aqui Eu chamo de Miata Porque lá Acho que é chamado De Miata Caraca Que maneiro Isso aqui Super light Mais de Speed Roadster RX-7 RX-8 Mais de Speed-3 Eu lembro muito Esse aqui No Esforço de World Speed-3 Caraca Tem o 2010 2009 É Se bem que Esse modelo aqui Eu não sei se é o mesmo Do Esforço de World Esforço de World É o modelo mais antigo RX-7 Caraca Tem esse modelo aqui Nesse jogo O Furai Chegou agora Há pouco Esse carro não aparece Muito em jogo Ele Veio Cidade em Família Isso é verdade Esse carro aqui Tem no Grid Legends Cara Tipo Ele não aparece Muito em jogo Eu acho que não tem Muito em jogo Com ele Bizarro Bizarro Cara Eu não sabia nem Que esses carros existiam Nessa época Cara É muito carro Tá Mas já Acho que a gente Tá quase acabando McLaren F1 MP4 F1 GT Legal Ó Tipo Esse modelo aqui Só que de rua Da Fina E tem o outro Aqui também Que é a mesma coisa Né Valeu aí Se voltar ao comando Na internet Que aí Eu espero um pouquinho Quando estabilizar Eu espero um pouquinho . 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 Esse carro é da hora, queria que tivesse no Cranetone também, esse Astro De corrida é normal, né? Peugeot 107, meu Deus do céu, cara, que negócio feio, cara Que negócio feio, meu Deus do céu, isso aí 308 GTI Teve uma época que eu não tava gostando muito da Peugeot não, cara Eu gosto da Peugeot, mas tem uma época, tipo, que realmente, tipo Essa época 2011, olha a frente, cara Essa frente, cara, meu Deus do céu, cara Pô, não é possível que o cara veja, tipo, 207 Pô, eu acho bonita essa frente, cara Pô, essa frente aqui era muito melhor, cara Olha só, 206, cara, olha só Pô, é isso aí, cara Parece que o carro tem um narigão, tá ligado? É o de rally, né? Que tem aí, né? Esse carro tá tendo todo força também, né? Esse carro aí do rally Não tem rally no força, né? No motosport, no caso, né? Aí tem esses modelos aqui Ah, é safado, né? Pegaram essa pintura aqui Que é da Playstation Eles tiraram o Playstation ali, né? Esse carro aqui, esse carro era patrocinado pela Playstation Botaram o Xbox 360 ali, ó, safado Não tem nenhum outro patrocínio direito ali, tá ligado? Só tem um 360 ali na lateral Safado, velho O modelo é mais alto que o outro, né? Dois anos depois, né? Esse carro aqui, eu acho que quebrou recorde de velocidade, não foi? Eu acho que foi esse carro Agora, se foi mesmo, eu não lembro Barracuda Fórmula S, maneiro Barracuda Rémi também Os onda C12 Gente, eu tô mostrando os carros aqui, mas Eu vou... Só pra você se arrepender Pô, pior que eu acho que os carros do Peugeot bonitos, cara Alguns, assim, hoje em dia, tá voltando a ser bonito Pra mim, né? No caso Isandatsu Micra Leaf Esse Leaf eu acho que é elétrico, né? Se eu não me engano Fair Lady Versa Skyline Dois mil GTR Dois mil GTR Dois mil GTR O Silva O Silva Club, né? Isso aqui tem no Gran Turismo, né? Atualmente Outro Silva que eu acho que chegou agora, né? No Gran Turismo Sentra Fair Lady Silver Skyline Coupé 350T Eu acho que eu tinha Acho que eu fiquei Surpreso também No outro jogo que eu trouxe do Forza Motorsport 2 lá 350Z Não vou chamar de Fair Lady Isso aqui Skyline Skyline 370Z Outro Skyline GTR Esse Nissan aqui, né? De corrida 370Z de corrida Skyline de corrida GTR de corrida Surpreendeu muito a Nissan Um pouco, né? Ah, esse Eclipse é maneiro Assim, não acho ele mais bonito que o anterior Mas eu acho maneiro Eclipse ETS Starion Colch Halliart Cara, sério se esse carro for usado pra Halli mesmo? Às vezes ele foi usado, né? Porque, tipo Às vezes é um carro de categoria de base, né? Da Micho Bish De Halli Maneiro FTO Ah, esse carro aí Eu acho que Esse FTO que eu tava vendo Eu acho que eu ia chegar no The Crew 2, tá? Esse carro aqui na semana que vem Eclipse GT, né? Acho que foi o último modelo De realmente Eclipse, né? GS É o GSX Que é o mais clássico, né? GTO O Lancer Revolution Maneiro também, né? Esse aqui é de 99 2008 2006 Muda quase nada esse aqui do outro, né? Um pouquinho só a canenagem, né? Mas esse aqui é 2004 Gosto de olhar assim Pra comparar Mercedes Show, essa antiga da hora A classe A, né? Praticamente, né? Só que de 2009, cara Nem sabia que tinha tido uma classe A de 2009 Isso aqui é da hora Esse é o 90e, né? Mercedes Eu não sou muito fã, não Mas eu gosto da SLR SLK CL Esses modelos assim também Eu acho até bonitos Esse é CLS É CLS Eu não curto muito, não Essa aqui eu curto O meu carro foi abrindo da Mercedes Esse carro aqui Tem esse modelo, né? Que saiu depois Já vimos um pouco da história Desse modelo, né? Ah, essa LK também eu curto Também Não dá pra dizer que eu não curto Acho maneiro Essa aqui é de rua, né? Essa aqui é de rua Se eu não me engano Colgar Esse Colgar Tem um no Grand Tourist Tem um no InfoSpeed, cara Hoje em dia Mas eu não sei Acho que não é esse modelo, não Morgan Aerosupersport Você conhece? Golds Mobile Ah, tarinha Pazão Pazão tem três carros, né? E não tem o que eu pensei Que eu acho que era Fetal Alguma coisa assim Pointchic Firebird 3M 3M GTA Que é o modelo Um pouco avançado Do kit do Knight Rider Da série de 80 Da década de 80 Firebird 3M GTA Jogged Firebird 3M Aqui, né? Esse modelo Nunca tinha conhecido Não conhecia esse modelo Esse aqui eu conhecia 3M Porque ele foi usado Pra fazer o O filme do Knight Rider Que dizem que é muito fraquinho 2000 Mais ou menos Porque foi fraquinho Pelo modelo do carro Até Esse aqui também conheço Que eu joguei N64 de Undercover É um dos melhores carros Pra você pegar No momento lá Da corrida Eu acho GTO G8 Estão quase acabando Estão quase acabando Redical Esse aqui é o que tem no gratuito Não deve ser, né? O que tem no gratuito Rough Esse aqui não deve ter Esse aqui não deve ter Porsche Provavelmente Também Não conheço Esse aqui eu conheço Skyred Line Eu conheço Ah, é da Sartre Não, eu conheço sim Saturn eu conheço Eu só não conheço o carro Shelb Maneiro Series 1 Maneiro também Pra imitar o Cobra Legal Cobra E o Daytona Também é muito brabo Esse Daytona Ultimate Aero Subaru Legacy Legacy Tem outro Legacy 22B Show Esse aqui Hatch também Acho bonito Esse Subaru Eu acho bonito Esse aqui eu acho lindo 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 E tem um de corrida Também Acho da hora Ah, é Tem aqui Espada Codatrona TS Desconheço Gente Essa marca eu conheço Tem esse carro aqui No Midnight Club 3 TC XD Saab, né Já participou de Rally um tempo atrás Dizia que os carros dela Eram resistentes pra caramba Eu sabia Acho que ela tinha Acho que ela veio De uma empresa de avião Alguma coisa assim É, é Empresa de avião Fazer uns Nossa reforçada Lá e tudo Renault 5 Turbo Twin Twin Twin, né Bonito Tá Pli RS Pli V6 Que é da hora Mega Ainda não tem muito carro assim Uau Q1 Salim Cara, Salim tem a picape tunada É que Salim era mais de uma marca Que tipo unitava Os carros da Ford Nem tunava Assim Mas eles produziam um carro do zero também Tipo cobra da tunada aqui Um Mustang cobra da tunada no caso Raptor Esse SS7 é uma maravilha Do exposto automotivo Que aí consegue ser Um carro que se aguala muito De outros carros Só que ele é tunado Tá ligado E ele é barato Tá, hein Tipo Bizarro A Ciat Ibiza Leon 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 Só tem o Ibiza O Ibiza é legal O Ibiza é mais um chat feinho Ali Spyker Suzuki Suzuki tem esse carro aqui de passeio Não serve pra correr Toyota Sabe o Sueca Voltada para o avião É, então Faz os caços Então Tô ligado Então Aí tinha uma parada que Era muito bom deles Era a resistência dos carros 2000 GT Prius Celica Supra É sério isso mesmo Caraca Iaris Não Cara Os primeiros modelos de Iaris Eu tô ligado nesse modelo aqui MR2 Juntação dos primeiros modelos Spritz Trueno Supra 92 MRS Atenza Não Atenza Pô Falei errado Alteza Conhecei outro carro Olha Esse carro Eu acho que eu vou passejar No jogo Celica SS Celica GT4 O IC Esse é Esse pra tudo MR2 Supra Supra De corrida E GT1 Olha Maneiro RVR Não curto muito Mais pra vocês Tuscan Sagaris Esse sagaris Tem no D.Crew 2 Esse aqui Cerbeira Não sei isso Mas eu acho que tem D.Crew 2 Também Voxhall Agila Corsa Astra Monaro É Acho que é O mesmo Modelo Do Opel Vx 220 Insignia Isso aqui Te conheço GT MF5 Acho que você falou Isso aí já É isso pra mim Tô ligado É que é Engraçado Tá ligado O que é BNT O BNOS Eu não sei Cara Temos o Volvo O Volvo Tá até da hora Cara Os carros do Volvo Eu sei que a Volvo Não tem muito carro Assim no meu lugar Tem o Fox Golf Rabbit Golf É diferente A frente dele Do que eu tô acostumado A ver Golf GTI Beetle A frente também Tá diferente Do que eu tô acostumado A ver Desse Beetle Aqui Por que Golf GTI VR6 Corrado Tem todo Forza Acho que é Tradição Esse carro Tem todo Forza Acho que Mas vai por que Cara Bora Bora Galera Toreg Golf Sirocco Outro Golf Outro Golf Que é um dos meus Favoritos Esse modelo Aqui E tem esse Golf Que é R Também 2010 Tem dois Golf Tem Golf GTI MK6 2010 E tem Golf R 2010 Bom A gente terminou Agora De ver os carros Vamos correr Um pouquinho Para começar Sua carreira Seleque World Tour World Tour Teve A Expedição Of the world's Most elite Racing Circuit In Some of the fastest Cars Available Eu gosto de Aventuras Do Fusca Você vai começar Sua carreira Na divisão de amatura Aqui você vai competir Contra os subcompactos Em uma corte 5-lícita Sessão Ah, entendi É complicado É, na faculdade Tem essas paradas Lá Isso não que eu joguei Não, cara Aventura do Fusca É o jogo Do Herbie Mesmo? Assim? Porque se pela aventura Do Fusca Parece ser do Herbie Só quero começar Agora Propaganda Beleza Caraca Direção dele É na direita Caraca Tem modo Foto Tem Ah, ele Rederiza Na hora Voltou Voltou? E aí? Eu vou jogar um pouco O som do jogo E aí depois a gente A gente testa Ver se tem um modo livre Para a gente poder Assistir sinal Juntos carros A grafica A grafica A gente joga bonito Para a época Ele é bonito Amém A grafico A grafica Não voücks E aíínhase O원래 Até a próxima Para a gente ى Ah, tá com assistência na câmera, peraí. Peraí, acho que eu não consigo mexer nisso agora não. O negócio de configuração do jogo é bem ruizinho. E aí 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 Today E aí Hoje não esta com som não... E aí E aí E aí Tô de boa na lagoa cara, de boa na lagoa. Não, relaxa pô, se eu não conseguir cara, não tem problema não cara. Tem bronca não, eu não consegui ficar hoje, sei lá, outro dia, relaxa. Eu sei como que é isso cara, eu sei como que é, relaxa. Eu tenho que tentar divulgar o canal mais um pouco. Pô, nem me chama na cara, que isso cara, nem me chama pra jogar um futebol aí pô. Eu sei como que é isso cara, eu sei como que é. Gente, aonde que é pra eu ver essa porra? Beleza! Cara, eu estou tentando achar aqui, onde eu... Autovista, comunidade... Ah, tá... Eu queria achar onde eu tiro as insistências, não achei em nenhum lugar Essa é a parada do Forza, né? O Forvista, Forza Vista que se fala E aí, eu... O Ferrari 458 Atalia é equipado com 20-inch 5-spoke alloy wheels e carbon ceramic disc brakes Eu queria abrir o capô E isso não é algo que você pode dizer sobre muitos De muitos seus esforços nos últimos anos O 430 tinha um endo front-end como um idiota de leirão E o 430 é um estado, isso aqui é dourado Um estado é outro Mas não é a minha, cara, isso aqui é só pra eu ver o carro Olha só Eu quero abrir o capô O porta-malas aí, ó Olha lá Aqui o motor, da hora Isso aqui também, ó Isso aqui do Forza é maneiro, cara Eu acho que o Gran Turismo tinha que ter uma coisa parecida Você poder ver assim, tipo, o motor do carro Tá ligado? Abrir as coisas assim Eu acho da hora isso aqui Você pode escolher os outros carros aqui Só que pelo visto tem que liberar, né Ah, aqui, ó Assistência Break OBS Não 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 Vou Não Eu quase dei as pistas, né Tem essa aqui de Espanha Mas Esse aqui a gente correu no início eu acho Bens Alps Cataluña Neste Sonoma no caso aqui Demans, Maple Valley que é o picho que sempre tá no Forza também Vamos colocar naquela Maple Valley Ali, tem um Ali aqui Ah Top Gear né, legal também, é um programa né Ah, isso aqui tem no Gran Turismo, não sabia que existia não, Twin Ring e Mutage Deixa eu ver aqui ó É muito bom depois de um dia Pena pra cima? Por que eu só boto a pena pra baixo? Eu nunca vi o... você acredita Marmota? Eu nunca vi no nosso programa não Vou correr em Maple Valley Você me pergunta, pô por quê? Porque olha só, eu corri no Forza Motorsport 2 E já corri também no Motorsport 7 Eu acho legal a pista pra comparar Porque essa pista vai tá no Motorsport novo também Então a gameplay que saiu é nessa pista aí Então eu acho maneiro Agora vamos ver como que é a jogabilidade desse jogo de verdade né Entendi, esse eu não sabia não, o pessoal que era a fictícia do Gran Turismo Chato, entendi Entendi, maneiro É, essa largada desse jogo ela é muito... ela é muito assim, tipo... cinematográfica né Pode ficar acelerando o carro ali Pode ficar acelerando o carro ali Pode ficar acelerando o carro ali O carro ali sai bastante traseiro O carro ali sai bastante traseiro Acho que, pô... caraca, a jogabilidade desse jogo aqui é bem menor que o do 7 A do 7 acho horrível A do 7 acho horrível Pô, graficamente o jogo ali é bonitinho, cara Pra época também Disputa bem com o Gran Turismo, tá bom, pô Disputa bem com o Gran Turismo Sem contar que eu acho que todos os carros aqui estão no interior né Sem contar que eu acho que todos os carros aqui estão no interior né O único chato é essa animação né A animação do volante da nuca É a mesma animação Tipo, você já vê que o Fuso Motorsport 7 É a mesma animação de volante da nuca Isso aí, isso é zoado É a mesma animação Queia o Cais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas amanhã eu vou ver se eu trago algum jogo maneiro aí também pra gente ir lá e ver. Eu tava pensando em trazer o... Ou o Lego Star Wars, né, fazendo umas missões lá, né. Ou trazer aquele jogo, um dos jogos novos da Plus aí que saiu aí. Só pra ver uma coisa diferente. E aí eu acho que não falta essa minha espécie eu 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 Vamos olhar um pouco aqui Nesse modo livre aqui Depois eu volto pra carreira lá Eu pretendo trazer esse jogo mais uma vez Semana que vem também Se for até segunda-feira se bobear Deixa eu pagar uma de De entusiasta aqui rapidão Não, o áudio está aqui Cadê aquele De lá que eu vi ali Quero ver como que é Essa é bonita a paisagem É isso aí É isso aí Dada, Davi. Eu quero guardar essas pistas assim, tipo diferentonas, o carro até que amassa bem ali também, acho que tinha uma no GR34 que eu gostava, aquelas vielas, e já achava da hora, era dificil, mas já achava da hora. Parece que é da hora aquela pista aqui, parece até onde é baseado feito os carros dois, tem a pista em Porto Costa, isso aqui já lembra bastante aquela pista em Porto Costa, Maneira a pista, cara, uma pista assim no GR34 não faz falta, sabia? O que é? O orcejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se bem que eu quero testar mais um carro ainda Essa aqui, caraca, essa aqui é grande, 10km Ah, tem curta, tem curta, então vou pegar uma curta Esse aqui eu acho que o Gaspatcha falou uma vez pra mim, que joga esse jogo no caso, que o jogo é dele Ele falou não, porque tinha umas pistas tipo o Japão assim, grandona, acho que essas aí Isso é maneiro Vou pegar um Trueno aqui, deve ser maneiro Cara, a gente olhou a Ford, eu acho que a Ford eu não olhei não, eu dei mole, eu não olhei a Ford Eu não lembro de ter olhado a Ford, pode crer né, eu não olhei a Ford Vou olhar depois Realmente agora eu tipo parando pra ver aqui, eu não olhei, ah peraí, deixa eu reiniciar isso aqui né Caraca, deu mó mole né Caraca, deu mó mole né Tá ali a Ford depois Vou começar a correr daqui Tem até um Stratus Tempo? Eu não tive hoje né? Mas a maior tem sim Por que o Marmota? Ontem dia 15 que é feriado Curiosidade porque você achou que eu não teria Você queria dizer para a sua escola Não, não tem Quem não gosta né? Você queria dizer sim para a sua escola Tem um colega que não vai ter aula E você juntei a aula amanhã Poxa, você queria fazer isso Você vai viajar amanhã não é? Você vai em Santa Catarina Poxa, mas já é amassado aqui nesse jogo Também exagerado Meu Deus do céu, olha só Já está tudo arranhado ali Tudo sujo Só deu encosto aqui no Scorch Sim, sim Poxa, o ciclo sim é não Poxa, então é novo Brincadeira Poxa, essa corrida aqui é maneira Se eu estivesse no Grand Tour em uma corrida assim Eu ia gravar um monte de vídeo Tipo, Canyon de FrostFit Carro, tá ligado? Um carro, outro, outro Sei lá Alguma coisa assim eu ia gravar É, sei lá Alguma coisa assim eu ia gravar Proendo do... do céu Assim Poxa Poxa, isso aí cara Tem que meter um carro nos gatos mesmo É o que? O gato da vizinha? Vamos ver a Ford aqui antes de... Vou voltar pra carreira do jogo, né? Porque eu vou terminar a live meia noite e meia, né? Já fiz uma hora e meia de live Peraí, meia noite e meia mesmo Gata que é uma praga? Que isso cara? Coitado dos gatos Tavam zoando Deixa eu ver a Ford aqui, cara Cara, se eu pulei a Ford eu pulei outra de empresa, cara Que não é possível Fiat eu pulei também, né? Ou não? Não, Fiat eu pulei também Ah não, Fiat tinha um Fiat ponto Ford Ford aqui Ford K Que o Mustang King Cobra Fiesta Zetek Thunderbird, maneiro Falcon GT, né? Focus que eu gosto Mustang Boss Também gosto Macha 1 Macha 1 Que já tem no Gran Turismo também Não aguento mais CK carro Esse aqui é pra gente do FoxBuddy, né? Mas é o Cobra R aqui, né? Gente... Focus GST Da hora Escort RS Corsworth É... O Fusion Eu gosto desse Fusion Eu acho bonito Mustang GT Mustang GT Ford Orph Ahn... O... Opa, e aí? Julho 14,57, beleza? Então... O... 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 O Ace Me ajuda aí Ele pediu pra mostrar os carros da Kia Aqui? É isso? Ou é pra usar um dos carros da Kia? Taurus Taurus maneiro Taurus já foi usado pra NASCAR Focus GRS Cobra R Chave GT500 GT40 Maneiro Esse aqui não é o mesmo do Gran Turismo, né? Esse aqui é um outro modelo É o mais gentil, eu acho Ford GT 2005 RS200 Os Falcon da vida E aqui, ó Ah... Esse aqui é o Ford Frius Onde... E o Ford GT Pô, mas você não pode usar o tradutor Google aí não, cara? Cadê aqui? Aqui é pra cá Não, eu só queria ter certeza, cara Acho que tem esses dois carros da Kia aqui Tipo, pra mostrar Tem o Seed E tem o Ford Coupe SX Deixa eu ver aqui Já que... Já que... Já que o Marmota não quer... não quer ser meu tradutor É... Eu traduzi aqui agora também, pra você traduzir melhor que eu... É... Não, então tá aqui Os carros da Kia, cara É o Ford Scope E o Creed Eu posso usar o Ford Scope aqui Enquanto... Já que ele pediu pra ver Eu acho que esse carro rima com vermelho, né? Um vinho aqui Vem lá Vem lá, hein? Vem logo na seca Obrigado em julho pela presença O nome do meu pai é Julio E tipo O meu pai é de outro lugar Chamado Julio Show Monterrey Eu não sabia que laguna seca era em Monterrey não Eu não sabia a localização exata do Laguna seca A situação dianteira O jogo é bonito Esse jogo está de parabéns com a qualidade dele Caraca Mas uma coisa é certa Os bots desse jogo Eles querem não te ver Aquela famosa parada que eles não estão te vendo Eu vou botar tudo no meu Instagram Vai pegar uma câmera lá As fotos que eu estou tirando Algum Claro vai servir para a capa da live A carreira é legal o cano É bonito esse carro daqui Os carros daqui eu não acho feio não Eu acho bonitos Eu só acho que infelizmente O Gran Turismo e o Forza O Forza até vai ainda Mas o Gran Turismo Ele perdeu um pouco essa essência de ter carros populares Eu acho legal essa parada de ter muito carro popular no jogo Hoje em dia os carros que tem que popular são carros famosos São carros assim Que por caraca eu via aqui na rua e tal Hoje em dia os carros populares não são tão legais assim Por exemplo tem um Mazda Mito Mazda Mazda Beleza Podia ter um Ford Fox Podia ter um Ford K Podia ter um Ford de foco gentil Entendeu O Forza até vai hoje em dia Mas mesmo assim também não é tanto O Forza deu uma mudada de carro também Se você comparar esse aqui com o 7 Os carros são bem maneiros Pô e a jogabilidade desse aqui é bem melhor do que a dos motosport 7 Os motosport 7 eu não gostei Esse aqui eu achei legal Pô e a jogabilidade desse aqui é bem melhor do que a dos motosport 7 Essa semelha bem ao Gran Turismo Isso é legal O Forza O Forza Eu queria poder gravar umas gameplays desses jogos, mas por enquanto não dá. Talvez quando eu tiver um computador potente eu consiga gravar essas FPS 4K e fica legal. Por enquanto, sem chance. O PC não aguenta. Vou tentar soltar um Drift aqui. A descartação dianteira é PowerSide. Acho que é PowerSide. Meu computador é 8GB de RAM, precisador de 3GHz em 5. 500GB no HD, mais 500GB de SSD. Placa Intel Graphics também. Porque não é computador, é notebook, entendeu? A minha ideia é comprar um computador da hora, tá ligado? É a minha ideia. Só que isso aí é só no mínimo ano que vem, cara. Já joguei sim, cara. É da hora, é da hora o L Racing. Só que eu queria, cara... O que eu fico triste é que eu não gosto de jogar no celular. Eu queria que tivesse esses jogos aí no PC, entendeu? Seria da hora. Tipo Asphalt 9. Tem o GT Racing, né? Que é concorrente do Real Racing. Tem o GT Racing. Que tem pra PC aí. É da hora, tá ligado? A versão de PCD, entendeu? E o jogo é bonito, é bem feito. Então, sei lá. Então, eu acho difícil, né, cara? Também. Cara, tem alguns negócios de endembolador, mas já é bem ruimzinho, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, cara. Não compensa eu ir pra campanha agora, né? São meia-noite. Vamos ficar rodando por aqui, né? É, eu tô ligado nisso. É por isso que eu queria no... Eu queria... Pro PC, porque aí eu conseguiria baixar e jogar aí. Eu acho maneiro. Ele é um bom jogo, cara. Vamos pegar um carro de NASC e correr aqui, cara? Tem a Chevrolet, tinha um carro de NASC. Não tinha? Eu quero ir pra Chevrolet. Depois a gente pega o carro da... O Ford Fusion. Depois eu quero pegar o Cobalt aqui também. Adoro esse carro, cara. Cara, tem Asphalt 9, né? Pro PC. E tem o... E tem o... Ah, é sacanagem. Eu já perdi já a minha, porque eu tinha trocado de celular e não tinha passado pra nuvem. Ah, então você botou o Piratão na safada. Ah, é sacanagem. É como eu falei, cara. Tem muito jogo pro PC. Tem até um Real Racing novo, né? Que tá sendo produzido, né? Se não me engano, tem um Real Racing 4 sendo produzido. Mas, cara, tipo... Eu fico molado com isso, cara. Tem tanto jogo de celular que funciona no PC, tá ligado? Aí a gente vai numa Real Racing e não tá indo pra PC. O Need for Speed Unlimited não tem pra PC. Pô, caraca, cara. Porque eu até queria trazer live de uns jogos desses, assim, tá ligado? Eu tava querendo trazer live do Asphalt 9 também. Eu posso até trazer. Só que eu fiquei meio desanimado porque a versão de Xbox One foi um lixo. Não sei se contar agora, mas quando eu baixei... Nossa Senhora, cara. Pô, travava... Xbox One não rodava no jogo direito. Pô. Jogo de celular, cara. Eu joguei duas vezes, cara. Aqui realmente jogo de celular não me prende, entendeu? Eu jogo jogos bem... Tem um jogo, eu não sei se você curte Rally. Tem o Carex Rally. Eu sugiro pra você. É bem legal. Eu não sei se você curte Rally, né? Mas o Carex Rally é bem legal. Eu tenho ele baixado aqui no celular. Eu quero procurar um jeito de jogar ele no PC também. Carex Rally. Caraca. Esse cara aqui tem um som no motor bem alto, cara. E a aceleração dele... Nossa Senhora. Mas ele também não faz curva não, tá? Pelo amor de Deus. Mas também é um carro de Nasca, né? Eu tô pior do que, cara. O triste é que meu céu é... 300 vezes melhor do que o meu notebook. Caraca. Não, mas eu tô ligado. Assim, o meu notebook atual já é melhor como o seu... Mas tipo, o meu celular ele tem 3GB de HANA. O computador tinha 4GB de HANA antes. Era meio ruim. Atualmente, agora o outro. Aí já tá bem melhor. Se o som do carro estiver muito alto, me fala aí, tá? Caraca. Ai, caraca. O meu Xiaomi também... Caraca, o Redmi. Só que o meu é o 9. O seu é o 10 Pro? Caraca. O meu é 64GB de interno. Eu comprei um cartão de SD. Cartão de memória pra ele. Assim, aí eu aumentei mais. De mais de 50 a poucos gigas. Entendi. Você sabe que você tem como botar. Dependendo do notebook, qual é a marca do notebook. Dependendo do notebook tem como aumentar aí. Se você comprar a marca de memória errada. Você consegue botar pra 8. Ainda não tô conseguindo nem ouvir a música direita com todo esse carro. Com todo esse carro cabuloso. Samsung. Pô, Samsung, cara. Caraca, cara. Putinho também. Tem um notebook da Samsung, é sacanagem, cara. É porque tipo, o celular dele já é bom. Mas pô, notebook é sacanagem, cara. Pô, compraram um Dell. O HP, o Acer. Pô, logo Samsung. Porque tem marca que você não deve ter com notebook não, cara. Tipo, Samsung é uma delas. Porque eles não sabem aí fazer. Eles não tem um conceito bom de notebook, tá ligado? Eles não tem um... Eles tipo, eles fazem tipo, ah, tá lá, tá ligado? Aí, tipo... Entendeu? Tem que ter cuidado com essas paradas, cara. A única marca que eu sou fã é da Xiaomi. Pode usar o celular. Ah, só ganhou, entendi. É porque, pô, Samsung é... Cara, Samsung não... Putão que eu nem sabia, cara, direito que o Samsung fazia notebook, cara. Assim, eu posso imaginar que faça, tá ligado? Mas eu não sabia que fazia, tá ligado? Tipo, só pra você ter noção, tá ligado? Deve ser horrível no tipo dela. Horrível. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Não, o Xiaomi também sou fã, cara. Sinceramente. Eu tive dois celulares deles. Eu tive o Redmi 2 e agora o Redmi 9. Pô, muito bom, cara. Não me arrependo, não. A única coisa é que o celular... Por mim, eu acho que o celular deles vicia muito rápido na bateria, tá ligado? O meu já tá viciado na bateria, já. O meu também passou, tipo, desde 2018, eu acho, 2017, ou coisa assim. Desde 2018 o meu celular real. Pô, tipo... Mas é muito bom, cara. Uma coisa que eu tenho no celular é o emulador de... De PSP, né? Quando eu tava trazendo live do jogo do PSP, era da Lipo. O emulador do PSP. E aí... Vamos olhar o carro de nascereia aqui. É cabuloso, tá? Pessoal, você tá ligado que o pessoal de iPhone zoa a gente pra caraca, né? Porque a gente ia achar ela, né? É dura pouco e tal. Eu não acho não, cara. Mas ele é muito bom de custo-benefício, cara. Ele é muito bom. Cara, tem uma tarde por foto. Como eu não sei quando eu vou jogar esse jogo de novo mesmo, se eu vou conseguir jogar segunda-feira. Tô aproveitando e tô tirando as fotos aqui. Então qualquer coisa eu peço até desculpa pra vocês aí. É que eles são bem restritos, né? Eles são bem restritos. Mas... O sistema operacional do iPhone é muito bom, cara. Mas, pô... Cara... É muito caro pra você pagar pelo sistema operacional deles, tá ligado? É muito caro, velho. É muito caro, velho. Se fosse pelo menos, tipo... Um preço mais acessível, né? É muito caro. Porque ele é tipo... Ele é só iPhone, tá ligado? É tipo... Você tem que usar o sistema operacional deles certinho, tá ligado? Eu até entendo que evita pirataria mesmo. A ideia é desde. Pô... Muito... Muito restrito. Pô... Acho que eu vou de azul mesmo, cara. Do... O quê? Eu espero que seja o modelo que tinha aqui no Brasil, cara. Que eu gosto. Pô... High com High, né? Tem isso aqui também. Isso aqui parece ser de kart, pô. Caixa de cobre de correia. Gelo ou não. Road de América. Road de Atlanta. Sebring, acho que isso aqui tinha no... É, tinha ela no... Tem ela no Forza atualmente. Só não sei se essa pista aqui... É fictícia ou não? É quanto? Celula é rogue? Phone 5? Não conheço não. Não conheço não. Pô, você fala mais coisa, cara. Pô, você fala do celular no meu sonho e depois já muda pra Growth War, cara. Eu tô ligado. Pena que eu não tenho dinheiro, cara. É porque eu quero comprar... É que eu gosto de focar em jogos de corrida. Então, o meu foco mais é pegar o WRC Generations. E a internet tá dando Xabu agora. Mas já a minha ideia é... Pegar o WRC Generations... E não se fosse de Abound. O Growth War só vai pegar numa promoção mais pra frente. Tá baratinho, pô. Compre aí. É só você dar 7k pra o cara escrever assim. Escreve 7k. Tipo, você escreve 7k já assim. K, 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 K até dá 7. Dá pra ele assim. Aí compra o dele. Pô, esse aqui é o modelo que tinha aqui no Brasil, cara. Pô, lindo. Maravilhoso. Cara, eu queria ter esse Ford Fills e eu gostaria de ter, cara. Ué, eu tô tomando. Aí eu pratiquei o carro de nascada. Eu corri a corrida inteira com a câmera interna. Essa aqui é que tinha no Motorsport. Cara, esse carro é muito lindo, cara. Essa aqui é cara caro pra caraca. Acho que ele ainda hoje em dia é caro também. Pô, eu gostaria muito de ter um carro desse, cara. Chegou aqui no Brasil esse carro. Cara, que carro fabuloso. É carro de advogado. É, é carro de advogado. Porque é caro. Aí mas aí tem esse estilo mesmo. Mas cara, eu acho ele muito bonito, cara. Um carro sedã assim da Ford, tá ligado? Infelizmente hoje em dia até existe. Só que eu não gosto muito dos modelos atuais não, cara. Eu gostaria desse modelo aqui. O Fuse, ó. Ahn, meu padrão acho que tem a versão de pobre do Fuse. Não sei a versão de pobre. Tem a versão de pobre, apesar que só tinha a versão de rico. Imagina esse modelo aqui. É porque o modelo que chegou aqui no Brasil primeiro foi o modelo europeu, né? A seta era na luz vermelha e tal, né? Porque lá na Europa, lá não tem a seta... Não sei se é europeu ou americano, né? Mas acho que é europeu. Que geralmente a maioria dos caras que chegam no Brasil são europeus. O... O... A seta... Não era no local de seta, né? Tipo... Era a luz vermelha, né? Que a seta não tinha. Ele tem o 2018, é o mais recente. Esse aqui é mais antigo, pô. Esse aqui é o X 2010. O... Mas como eu falei... O Fuse foi um carro que chegou... Direto... Ele não chegou a ser fabricado aqui, entendeu? Tipo... Esse modelo aqui, no caso. Chegou a ser exportado pra cá, mas não fabricado. Aí a seta dele não era aquela luz laranja, né? Porque lá fora não é assim, tipo... Aqui na América do Sul até é luz laranja e tal. É... Na América do Norte também... É, mas... Lá na Europa é luz vermelha, né? Vixe... É porque o Focus... O Focus é quase como se fosse um sedã... Quer dizer, como se fosse um hatch do Fuse. Só que hoje em dia tem um Ford Fiesta. Que é o Fiesta já é um... O Fiesta já é um hatch... É um sedã do Fiesta. Só que o Fuse depois separou um pouco. É porque atualmente também, né? É, atualmente, tá? Antigamente não era não. Antigamente, pô. Isso aqui não é parecido, cara. É o Ford Fuse, cara. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu fui olhar e mostrar o carro pra você. Mas tô mostrando, tipo, que o... O carro, por exemplo, ele é bem diferente, tá ligado? Do... Do atual, tudo. É bem diferente. O... O... O Focus não teve essa... Essa frente, tá ligado? É bem diferente. Eu sou remar. Ah, um carro que não tem jogo, né? Então... Não custa nada tirar uma foto dele aqui. Quando eu encerrar a live, eu vou tirar um monte de fotos aqui dos carros também. Eu vou postar tudo no Instagram, cara. Não, cara, você tá falando do... Não, você tá falando desse aqui, cara. Pô, mas é que eu gosto de tirar foto, cara. E ainda mais, como eu falei, esse jogo aqui não é meu, entendeu? Então... Eu já tô aproveitando. É porque você não vê meu Instagram, né? Eu tenho Instagram só de foto de game, cara. Que eu tiro de jogo de corrida, assim, e tal. Mas, tipo... Esse jogo não é meu, nem o Xbox 360 é meu, né? No caso, esse aqui é um 360. Esse aqui é de um amigo meu, que eu peguei emprestado. Eu sou viciado em foto, cara. Eu gosto muito de falar de carro e de moto. Quando se junta com meu pai e meu pad... É... Eu gosto muito de falar de carro e de moto. Quando se junta com meu pai e meu pad... É... Ah, é? Seu pai e seu padacho se dão bem? Caraca, é sim. Porque tem muita gente que não se dão, né? É muito maneiro, cara. Legal isso aí. Vai exportar? É... Cara, assim... Eu não tenho muita gente... Assim, eu não tenho mais amigos para falar de carro, né? Mas eu gosto bastante, cara. Tipo... Vou falar... Eu entendo... Eu sei muitas coisas mais ligadas a Rally, né? Tipo, carros de Rally, carros antigos e tal. Os atuais eu já não sei tanto, sabe? Quem é bom de papo de carro aí é o Ace. Se dá bem até demais. Se dá bem até demais. Entendi. Show! Se dá bem mesmo. Você consegue fazer um Drift com esse Fuse? É que o Fuse eu acho que é a tração dianteira, né? Até que deu para fazer uma derrapagem ali. Eu acho que é a tração dianteira. Eu vou até conferir. Pois... Eu acho que esse cara está segurando o volante muito errado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele está segurando o volante. Está segurando assim, né? Cara... É muito diferente. Ele não está segurando daquela forma. Está vendo aqui? Tipo... É... É... É incoerência, né? Eu sempre noto os detalhes, né? Ele está segurando... De uma forma que a mão fica um pouco mais de acima. Ali. Entendeu? Agora você vai botar a câmera interna e ele não está segurando daquela forma. Entendeu? Não é dessa forma. Ele está segurando um pouco mais para baixo na câmera interna. Bizarro, né? Tipo... Aqui ele está segurando certo. Mas quando está a câmera terceira pessoa, ele não está segurando certo, não. Tá... Vou puxar mais uma corrida. E a gente encerra. Eu falei em um carro específico que eu ia puxar? Nem lembro mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu falo de cobalt, pô. Eu tenho que pegar o cobalt depois. Não, só tem o de 64, que é esse aqui. Ah, e tem o camargo mais atual, né? Esse é o enteagem mais atual, né? Eu tenho esse aqui de 2010. Tem o cobalt, cara, que eu queria pegar. Esse aqui. Esse aqui? Não, pode ser o camaro, pô. Eu quero saber se é o camaro. Não, pega o camaro. Tem o cobalt SS, né? Vai lá, você decide. Cobalt e camaro. Eu não ligo não, cara. Eu tô com o jogo aqui, pô. Posso jogar quando eu quiser, cara. Camaro? Tá show, pô. Bora com o camaro, pô. Eu posso jogar o jogo quando eu quiser, cara. Relaxa, pô. Amarelo mesmo, né? Amarelo é a cor mais tradicional dele. Peguei essa pista aqui. Quero conhecer ela, só que eu não vou botar um traçado muito complicado, não. Por que isso do nada, ô? Amarelo, por que isso do nada, cara? Eu vou ligar pra polícia aqui pra ir passar. Eu vou sair rapidão antes de eu ir embora. E aí, cara? Tá ansioso pra viagem amanhã, cara? O Spotify hoje pelo menos não ficou muita propaganda. O camaro é legalzinho, tá? Eu gosto desse camaro aqui, esse modelo aqui do camaro. Eu acho legal. Eu não gosto muito do mais atual. Eu achava que esse aqui tinha mais características. Ah, é, você falou que tem jogo, né? Pode ver. Ah, você tá ansioso, cara? Ah, galera, isso aqui é uma pista oval, né? Agora, se é uma pista real, eu não sei. Vou jogar depois de ver a gente, né? Fala, e aí, o Ramon, beleza? Caritão, esse aqui é o Forza Motorsport 4, né? É um jogo mais antigo. Tô jogando 3,60 Só te avisando, se tiver umas travadas é por causa da minha internet Porque a minha conexão não tá muito boa Mas já é o concorrente do Gran Turismo, direto Ele é exclusivo da Microsoft Enquanto o Gran Turismo é... Exclusivo do Playstation Tô fazendo essa corrida aqui, vou ver se eu faço mais um Mas ele é bem parecido E esse aqui é bom, cara Eu não gostei muito do Motorsport 7 não, né Eu joguei o Motorsport 7 Joguei o Motorsport 2 Eu tô gostando desse Motorsport 4 O Motorsport 4 tá achando maneiro Essa corrida aqui são 3 voltas E aí E aí E aí, Ramon, você tá, cara? Eu já tô encerrando a live, tá, gente? Deixa eu terminar essa coisa aqui, pra quem eu posso fazer raid aí. Eu vou liberar a raid aí, liberar vocês. Esse camarão aqui é pra fazer um drift. Ah, tranquilo, Ramon, você já criou o teu Instagram? Falando nisso, você falou que ia criar. Lá da parada. Eu queria ficar derrapando, mas não deu certo, não. Ainda bem que eu não tava dando nada. Eu queria ficar derrapando ali, mas não deu certo, não. É bem complicado esse jogo aqui. Uma coisa que eu gostei é que você derrape, você consegue controlar o carro bem na derrapagem desse jogo. Diferente de um Gran Turismo, outros jogos simuladores, né? Dá pra ver que esse jogo tá um tanto de culpa. Eu vou te seguir. Tranquilo, valeu, valeu. É, já vou encerrar já. É noite de 30 já? Deixa eu ver pra que eu posso fazer a raid aí. Bom, gente, obrigado aí pela presença de todos. Olha aí, Ramon, que apareceu agora há pouco também. Deixa eu ver aqui. Fazer pro Matheus Zonex hoje. Tá jogando? Não, tranquilo, Ramon. Relaxa, cara. Mas já tô fazendo a raid aqui já. Fazer pro Matheus Zonex. O brabo lá do... O brabo lá do Fortnite. Ah, o Spotify chega. Propaganda aí. Gente, muito obrigado aí pela presença de todos. Valeu pela força. Agradeço aí pela presença aí de vocês. Custei pra trazer o Force aí, mas... Agora eu trouxe. Então... É isso aí, então, gente. Muito obrigado aí novamente. Valeu aí e... Boa noite e até amanhã. Valeu, galera. Fui. Alguém tem alguma coisa pra falar no final? Não? Então, show. Valeu. Tchau. 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 Tchau.